Como atrair mais inscritos e views para o seu canal Bom, eu sou o Salomão Pires do canal Facilidade Digital Também do blog www.salomompires.com.br Você que está chegando agora, então Hoje eu tenho uma novidade para vocês, duas novidades Fica comigo até o final do vídeo Que eu tenho uma indicação super legal aqui do assunto que a gente vai falar aqui Tá ok? Então vamos lá Bom gente, eu já pedia para vocês agora baixar inteiramente grátis aqui o meu ebook Eu ensino nesse ebook aqui, bem simples Como você obter uma renda, uma renda semanal De torno de 300 a mil reais por semana Alguns valores podem ficar em torno de 500 Mas eu acho que em tempos de crise Vale a pena você dar uma olhada aí nesse ebook Que é um material totalmente grátis O material é um conteúdo bem valioso E eu espero que vocês gostem É só vocês clicarem aqui, um nesses dois Ou esse ebook aqui ou esse Você vai ser direcionado Se não conseguir, esse link vai estar na descrição do vídeo Então roda a vinheta Vamos lá então Bom gente, o vídeo de hoje eu vou falar como atrair mais inscritos e views para o seu canal Bom, todo mundo quer ter um canal assim forte Que está a figura do rapaz aqui Porque o canal dele aqui é um canal de mais de 5 milhões de inscritos Na verdade é isso As pessoas que tem o canal, elas querem que seu canal cresça Você que está começando agora com um canalzinho pequeno, médio Ou talvez você já caminhando para grande Você quer cada vez mais que o seu canal fique maior Então hoje eu vou dar aqui, formar para vocês aqui, aliás Quatro dicas Primeira coisa, quatro dicas que você tem que saber Primeira coisa que você tem que saber para que você tenha visualizações, ganhe views Que você ganhe inscritos, você precisa o que? Está aqui a figura, você tem que ser encontrado Isso é muito importante Então nessas quatro dicas, as três primeiras eu vou falar Vai ter vídeos aí explicativos A última dica é o que eu vou falar mais um pouco Bom, existem várias formas para atrair inscritos e ganhar mais views E eu vou aqui mostrar, como eu falei anteriormente, quatro dicas importantes A primeira gente, vai estar aqui, o YouTube Card vai indicar agora nesse momento Porque eu fiz um vídeo anterior, deixa eu voltar aqui Eu fiz um vídeo anterior sobre como você criar um banner Então a primeira dica seria essa Você precisa criar um banner, o seu canal, você vê aí como é que está aí O canal das meninas aí Você tem que ter aquela vitrine, a mesma coisa Você chegou, olhou uma casa, viu aquela fachada da casa, a casa está sem pintura Então aquilo não atrai Então a primeira dica legal que eu vejo é que muitos canais ainda não fazem isso É você colocar um banner, um banner atrativo Com as chamadas para ações ali Você tem os links indicando para ir para a sua página de Facebook Então é muito legal você ter um banner Essa seria a primeira dica Bom, a segunda gente, também tão importante Seriam as miniaturas, os tambemios O que é isso? São verdadeiros quadros Quando o seu vídeo estiver posicionado lá no vulgo Existem títulos de vídeos lá Que ele não tem um quadro chamativo Então o que acontece? Então o seu escrito, seu futuro escrito Quando ele vai pesquisar lá um assunto Ele passa a desperceber o seu vídeo Você vê aí que eu coloquei Vai estar agora aqui também Tem um vídeo que eu estou ensinando O YouTube Card Vai aparecer agora aqui na parte de cima Como criar miniaturas Esse bannerzinho aí do meio É só vocês clicarem também que vai ser direcionado Caso vocês não consigam É só ir aqui em cima no YouTube Card E você vai ser direcionado para o vídeo Então a importância da miniatura Justamente é para que você que chame a atenção Quando você vai lá nos buscadores Lá você vê os vários assuntos Essas pessoas que não colocam nada Elas acabam passando despercebidas Então a criação de miniaturas Que é a segunda dica É muito importante para você atrair Novos clientes E conquistar novos clientes E gerar visualizações Vamos para a terceira dica A terceira dica é uma criação do trailer Vai agora também aqui O YouTube Card vai sugerir o vídeo agora aqui em cima Nesse momento Não esqueça só vocês Acessar para ver como fazer um trailer Também o ensino Mas vamos falar O que é um trailer O trailer é justamente um cartão de visita também Você tem pessoas que estão Chegaram até o seu canal pela primeira vez O que você faz? Você faz um vídeo de boas-vindas Se apresentando Ou se você não tiver isso Você pega o seu melhor vídeo do seu canal E coloca para as pessoas Que estão chegando a primeira vez Assim como também você pode criar um vídeo Para os seus inscritos recorrentes Ou seja Aquelas pessoas que já estão inscritas no seu canal E você vai apresentar De repente um vídeo Que você acabou de fazer Então quando o seu inscrito lá Ele vai lá Lembrou de você E vai visitar o seu canal Ele vai ver a sua novidade E para os inscritos novos Você pode colocar um trailer Apresentando como é o seu canal Você já viu isso? Quando a gente vai assistir um filme A coisa que mais chama a atenção Quando você tem um bom trailer Você tem vontade de quê? De assistir o filme O canal também não é diferente Você cria um trailer bem legal E as pessoas que vão estar chegando Pela primeira vez no seu canal Ela vai se sentir atraída E também Isso também Além de gerar visualizações Que é o objetivo desse vídeo Com certeza você vai ganhar novos inscritos aí Tá? Então essa é a terceira dica Bom gente E a quarta dica Eu vou falar mais um pouco Mas vamos falar um pouco mais Sobre esse negócio de canais De você conseguir inscritos Visualizações naturais Eu mesmo não tenho muitos inscritos Mas eu tenho muitas visualizações Então isso é legal Então o motivo desse vídeo aqui É para mostrar para vocês Falei dessas três dicas aqui Criar um banner Tá aqui Você cria um banner Só clicar nesse quadro aqui Que você vai ver como criar Criar um banner Fazer uma miniatura E um trailer no canal São três dicas básicas Porém importantes Mas vamos falar sobre Sobre canais né Você vê aqui essas três figuras aqui O que é o canal? Cada pessoa está à frente do seu canal Vendendo a sua imagem Vendendo o seu produto Vendendo o seu serviço Então eu coloquei aqui As três imagens aqui Porque cada pessoa está lá Querendo passar a sua verdade Seja ela de cunho profissional Pessoal Ou simplesmente você quer mostrar As suas emoções Então você acaba o que? Vendendo a imagem do seu canal Então isso é muito importante Todo mundo faz isso no YouTube né Com o objetivo de que? Você não faz um vídeo no YouTube Para não ter engajamento Não ter as pessoas Comentários, likes O objetivo final é justamente isso É você gerar visualizações E como está a figura aqui Ganhar mais inscritos Você vê que é uma coisa em cascata Com todas as medidas que eu passei para você Com certeza você vai conseguir fazer isso aí Bom E com o objetivo final de que? De ser um grande canal né Hoje você está pequenininho Mas isso é um processo lento Amanhã ou depois você pode estar aí Na casa dos Pode ser dos Você que está começando Quer chegar nos seus 100 primeiros Nos seus 500 primeiros Bater a casa de mil Bom 5 mil E assim por diante E o mais importante também Gerar pessoas que assistam o seu canal Geração de visualizações Gente Talvez seja até mais importante que inscritos Você pode O cara pode ter Você pode ter 10 mil inscritos E eu ter 50 mil visualizações Né E eu ter apenas mil inscritos E eu conseguir até mais visualizações Que você né Um exemplo Tá entendendo Então geração de visualizações E inscritos Andam juntos E é muito importante Tá Inscritos que eu digo Inscritos efetivos Não é de aqueles inscritos Fantasma aí Bom E o quarto A quarta dica justamente Era criar um título Que gere visualizações Um título que converta Né Que você possa atrair Tá a figura aqui Pessoas para o seu canal Tá Aí eu faço aquela pergunta Por que devo gastar mais tempo No meu título Do que no meu conteúdo É muito Você precisa entender o que Por que você deve gastar mais tempo No título Do que no seu conteúdo A resposta é simples Gente Eu posso falar De que adianta você trabalhar Olha Vê se você faz aquele Aquele vídeo super produzido Do edito e tal Bota aquelas coisinhas lá Que dá trabalho Você leva o dia inteiro Fazendo isso Mas se você Se ninguém chegar Até o teu vídeo Né Se você não Não tiver Numa posição Que as pessoas Possam te encontrar No nada vai adiantar Por isso que eu digo Que perder um tempo Na geração de um título Né Vamos falar um pouquinho disso É muito importante É muito importante mesmo Quanto o conteúdo Porque se a pessoa Não tinha só Todo aquele conteúdo Maravilhoso Que você fez De nada vai adiantar Tá Então eu diria Que você precisa Ser encontrado Tá aqui Você precisa ser encontrado E você precisa Praticar o CEO CEO Exatamente isso O que é isso Esse palavrão Eu não vou falar A sigla aqui Service Engine Optimization Acho que é isso Significa o que? Otimização Para os mecanismos De busca Serve para os sites Mas também Você faz CEO Em vídeos Né Normalmente é muito Utilizado para a site E o CEO É uma ferramenta Complexa 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 Completa Tá É uma ferramenta Que está Sempre em expansão Por que? Ela tem muita coisa Você está o tempo todo Se atualizando E ia precisar aqui De a gente fazer Sem exagero nenhum Muitas videoaulas Para a gente explicar O CEO aqui O que é na verdade O CEO Eu não sou nenhum especialista Mas praticar o CEO É uma coisa importante Mas vamos falar De CEO no YouTube Uma coisa básica Como a gente pode Empregar o CEO Que na verdade É otimizar O seu título O seu vídeo Para os mecanismos De busca De uma forma Básica E prática Por que? Para que? Para que você ganhe posicionamento CEO Onde você vai ser Achado Tá No mundo Onde você vai ser encontrado Por isso que é muito importante Essa quarta dica Tá Utilizando o que? As técnicas corretas Bom E que técnicas são essas gente? Para alavancar o seu vídeo Para a primeira página do YouTube É muito simples Eu não vou entrar aqui Porque é um pouco complexa Mas eu tenho aqui Três sugestões básicas O que você pode fazer Depois que você acabou O seu conteúdo Que você Conseguir Um título Para que o seu vídeo Fique bem posicionado E você pode Utilizar o famoso Planejador de palavra-chave Do Google Eu sei que muita gente Não conhece Eu vou fazer um vídeo Depois aí Eu quero que vocês Coloquem nos comentários Se for Para quem não sabe Como se cadastrar No planejador De palavra-chave Do Google E vou fazer um vídeo aí Então se você Não conseguir Se cadastrar No planejador De palavra-chave Do Google Onde você vai ver Os assuntos Que tem visualizações Você pode vir No buscador Do Google Sabe aquela Arba de pesquisa Quando você digita ali Como emagrecer Ele vai lá E sugere Vários títulos O Google Ele vai colocando Automaticamente Tá Vai colocando Como que você Pesquisa Isso aí Entendeu Eu vou mostrar agora Aqui rapidamente Aqui no computador Como que a gente Vai fazer isso Entendeu Mas vamos continuar aqui Inclusive também As pesquisas relacionadas Os vídeos relacionados Nesse buscador Do Google Você consegue Fazer isso aqui Então é bem É muito legal Mesmo Entendeu Mas vamos Vamos adiante Aqui Pra que Com isso Com o objetivo De que Que você Atrair Muitos Inscritos Se você Praticar Um título As técnicas Corretas Aí Fizer um título Que seria Você conseguir Fazer Criar um título Onde Esse título Você consiga Colocar As principais Palavras Chaves Exemplo Como emagrecer Como emagrecer De verdade Como emagrecer De forma Correta Então quando você Coloca isso No planejador De palavras Chave Você vai ver As tendências As principais Palavras Chaves Então você Combina Essas palavras Chaves Dentro da sua Descrição No seu Principal título Então isso Gente Que é Utilizar O CEO O CEO Na verdade Como ele estava Falando Exatamente Isso aí O CEO É praticar A forma Correta De como você Vai De deixar O seu Vídeo Nas primeiras Páginas Do Google Para que? Simples Fato De você Ser encontrado Então é por aí Bom Consequentemente Se você Encontrado A tendência Do seu Canal É ir Crescendo Então não adianta As vezes as pessoas Fazem o vídeo E veem que não gera Virulizações As vezes não é importante Nem só os inscritos Não Porque tem inscritos Que vem para o seu canal Faz aquele oba-oba E vai embora É realmente a pessoa Chegar e assistir O seu vídeo Isso para o YouTube É extremamente importante E para que você Possa fazer isso É preciso você Seguir essas três Dicas básicas Como eu falei Que você Ter uma apresentação Boa no seu canal Como um banner Perder tempo Fazendo uma miniatura Fazer um trailer bacana E principalmente Caprichar no título Isso é muito importante Eu tenho certeza Se vocês fizerem isso Vocês vão ver Que vai ter mudanças No seu canal Bom Agora eu vou falar Da indicação boa Gente O nosso amigo aqui Que é o professor José Valdere Ele é um especialista Em títulos Uma pessoa que está No mercado há muito tempo E eu realmente trabalho Não sei se vocês conhecem E-mail marketing E-mail marketing É quando você envia E-mail para as pessoas De forma profissional Correta Com os títulos Certos Para as pessoas abrirem E muitos desses títulos Aí Usando Essas técnicas De SEO Como eu falei para vocês Eu utilizo Ideias desses títulos Aí São 100 títulos De e-mails Que vendem Que convertem Então depois Que se você tiver Interesse de olhar Custa Esse aí É um e-book Ele não é grátis Tudo bem Mas o valor aí É uma bagatela Uma mixaria Que vale a pena Você ter esse material Aí Olha só o que tem Nesse e-book Do nosso querido amigo Aqui O José Valdere Que é um especialista Sem título Lista dos títulos De 100 títulos Você como fazer Títulos pequenos Que se destacam Criando uma sequência De e-mails Isso aí Para quem já Quem conhece O serviço de e-mail E-mails Plataforma de marketing Os 7 títulos 7 títulos extra Enfim Ele também Vai disponibilizar Bônus Capas Capas prontas Aí Para você Colocar No facebook Colocar No canal Então Vale a pena Aí Depois Vocês adquirir Este e-book Aí Tá Que é um valor Baixíssimo Aí Entendeu Eu estou indicando Para vocês Acho que vocês Cliquem aqui Nessa Nesse botãozinho Aqui do meio E analisa Aí o trabalho Do nosso querido amigo Aí José Valdere Entendeu Então gente É Eu peço Aí a vocês Aí Tá Que mais uma vez Se inscrevam No meu canal Não deixem De fazer a inscrição E Pratique bem Essas dicas Aí Como eu falei Para vocês Que as quatro Dicas Aí Do Básica Para que você Consiga Realmente Gerar Né A criação De banner Miniatura Estrelha E caprichando Aqui no título Né Você Fazendo A prática Do CEO Eu tenho certeza Que o seu canal Ele vai Realmente Como está dizendo Aqui É o canal Ele vai Crescer Tá Isso Isso Foi um vídeo Espero Que não tenha Me prolongado Demais Entendeu É um vídeo Para dar uma dica Bem legal Para vocês Tá Na próxima Segunda Feira Vamos estar Aqui com mais um vídeo Para ajudar vocês Que está Sempre aqui Comigo Entendeu Na minha audiência Eu estou aí Sempre ajudando vocês Da maneira Que puder Coloquem aí Nos comentários Se vocês tiverem Alguma dúvida E na próxima semana A gente vai estar Mais uma vez Aqui Junto Ok Um grande abraço A todos E até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau